Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. O FHC então vai ser o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito e por isso a gente vai entender um pouquinho como funcionou essa segunda parte do governo dele. Então continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no arroba Estorizando Tati no Instagram tem mais conteúdo pra você. Além disso, já aproveita e dá aquela curtida nesse vídeo e se inscreve nesse querido canal. Pra começar a gente tem que relembrar um pouquinho do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Afinal de contas, em junho de 1997, Fernando Henrique Cardoso lá junto com a Câmara, com o Senado, etc. consegue aprovar a emenda da reeleição. Pois é, a nossa Constituição de 88 originalmente proibia o processo de reeleição no Brasil. Porém, isso foi modificado justamente no governo do Fernando Henrique Cardoso. E ora, ora, não é à toa que ele vai então se candidatar novamente e vai conseguir o processo da reeleição. Dizem até mesmo que nas campanhas ele fazia certos tipos de ameaça pra ver se realmente conquistava aí o segundo mandato. Já que Fernando Henrique Cardoso foi o responsável pelo plano real. E se não te falha a memória, se falhar, tem vários vídeos aqui já de Nova República. Durante todo o processo pós-ditadura militar, a inflação, o dragão da inflação, vai amedrontar muito os brasileiros. E o plano real, querendo ou não, vai conseguir estabilizar um dos maiores medos do Brasil, economicamente falando. Por isso, essas ameaças e o próprio plano real vão contribuir bastante para que o Fernando Henrique Cardoso vença novamente no primeiro turno. E tendo como principal adversário Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo. Ele vai tentar contra o Collor e agora vai tentar contra o Fernando Henrique uma vez e pela segunda vez. E mesmo assim, ele não consegue. Fernando Henrique Cardoso vai ser eleito com cerca de 53% dos votos já no primeiro turno. É importante lembrar que na transição do primeiro mandato para o segundo mandato, as coisas não estavam indo tão bem assim. Até mesmo a crise econômica com relação ao plano real já tinha começado. Mas isso não foi o suficiente para que o Fernando Henrique perdesse tanta popularidade no nível, então, de perder as eleições. Então, ao assumir a presidência, ele já vai assumir inúmeros problemas que ele mesmo tinha deixado para trás no primeiro mandato. A crise econômica do real nesse processo de transição e no segundo mandato faz com que o Fernando Henrique tenha que tomar algumas medidas. Não só a crise do real, mas também as altas taxas de desemprego, além de problemas na educação e na saúde. Com relação à crise econômica, o Brasil não foi o único país a passar por esse processo naquela época. Também teve uma crise asiática, uma crise russa, uma crise mexicana e outros países também da América Latina. Tudo isso graças ao que a gente chama de capital flexível ou capital especulativo. Mas o que significa isso? Nós temos que pensar que os países nesse momento de globalização, de neoliberalismo da década de 90, entre outras coisas, vários investidores vão procurar melhores investimentos. E isso também tem relação com o valor da moeda. Por que eu falo isso? Quando é instalado o plano real aqui no Brasil, como eu disse no vídeo passado, o dólar e o real vão ser equiparados, vão ter o mesmo valor. E isso tem pontos tanto positivos quanto pontos negativos. Se a gente pensar positivamente, como eu também disse no outro vídeo, a gente pode fazer mais compras de produtos importados. Porque os produtos vão chegar aqui com um valor acessível, já que o dólar e o real custam a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, se você for parar para pensar, os lucros que os investidores terão e os lucros que quem vai exportar produtos do Brasil para fora terão, serão menores. Por que? Se você tem o real e o dólar valendo a mesma coisa, logo, o seu produto não vai ter tanta variação de valor e não vai ter tanto lucro se, por exemplo, o dólar fosse mais valioso do que o real. E isso os investidores também vão encarar como problema. Porque toda vez que os investidores forem gastar aqui no Brasil, forem, então, investir no Brasil, o dinheiro não vai valer muito. Por exemplo, se a moeda for desvalorizada naquele país, o meu dólar vai valer muito mais de investimento naquele país do que no Brasil, que está equiparado. E aí, o Fernando Henrique Cardoso vai acabar tendo que forçar uma desvalorização do real. Assim, o Brasil consegue entrar na mira de novo dos investidores e não só isso, mas as exportações começam a ser mais valorizadas. Lembrando que, como eu disse, essas medidas têm pontos positivos e negativos. Além disso, Fernando Henrique Cardoso, mesmo prometendo em sua campanha que não ia mais ter relação com o FMI, ele vai pegar bastante dinheiro emprestado ao longo do seu segundo mandato. Para vocês terem uma ideia, a dívida externa brasileira praticamente quadruplica ao final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso mostra que todas essas tentativas e iniciativas vão ter vários problemas. Um dos maiores, com certeza, é a dívida externa. Mas não só isso. A taxa de desemprego aumenta muito durante o segundo mandato também. Inclusive, cresce as questões de informalidade no Brasil. Eu não sei você, mas na minha infância, na década de 90, e, pois é, na minha infância foi justamente o primeiro e o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, eu vi o número de camelôs aqui nas ruas de Belo Horizonte crescendo bastante. Eu tinha uma tia, uma tia-avó que morava no centro da cidade. Eu tinha uma tia-avó que morava no centro da cidade. E, basicamente, a gente nem conseguia andar na calçada de tanto camelô que tinha. Não que antes não tivesse, mas esse aumento do desemprego aumenta também essas taxas de informalidade. E, naquela época, como o dólar e o real não eram tão diferentes assim, como é hoje, por exemplo, muita gente ia para o Paraguai, fazia um monte de compra em dólar e vendia tudo aqui no Brasil. Então, o número dessa informalidade, o número desses camelôs cresceu bastante. E você, tem muito camelô na sua cidade? Aqui, a prefeitura de BH conseguiu encontrar, entre aspas, uma solução criando shoppings populares. Na sua cidade é assim também? Comenta aqui que eu quero saber. Ainda falando de questões econômicas e agora também políticas, no ano 2000 foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei essa que vai promover, então, uma maior fiscalização dos gastos do governo e não só isso, mas também a questão das metas de gastos desse governo e a transparência dos gastos desse governo. Tudo isso, então, com o objetivo de melhorar, de aprimorar os gastos da máquina pública. Coisa que o Fernando Henrique, desde o primeiro mandato, tentou enxugar ao máximo possível, até mesmo promovendo algumas questões, como, por exemplo, o programa de demissão voluntária. E sim, essa Lei da Responsabilidade Fiscal tem a ver com os problemas que Dilma enfrentou com relação ao impeachment. Mas, esse vídeo aqui é sobre Fernando Henrique Cardoso e nós vamos continuar falando dele. Além de todos esses processos, Fernando Henrique vai continuar com as privatizações. No vídeo passado a gente falou muito. As principais privatizações a gente já comentou, como, por exemplo, a questão das telecomunicações e da Vale do Rio Doce, que geraram, inclusive, várias manifestações e processos. E, no ano de 2001, mais um escândalo para a conta do Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Nós temos o ano do apagão. Você já foi falar no apagão? Você estava vivo ou viva quando rolou o apagão? Comenta aqui embaixo. Eu, em 2001, tinha cerca de 12 anos. Eu até lembro que teve, de fato, uma crise energética, mas é claro que eu não lembro de detalhes ou algo assim. Na verdade, essa crise energética tem muita relação com o crescimento das questões industriais no Brasil e, ao mesmo tempo, com a ausência de investimentos no setor energético. Tudo isso faz com que o Brasil passe por um processo de racionamento. Então, durante o período aí do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, a partir de 2001, rolou muito um racionamento de energia, até mesmo com punição para quem não cumprisse. Tanto para os civis, né? Por exemplo, aqui em casa, quanto para as questões industriais, agrícolas, etc. Teve essa crise aí do abastecimento energético, fazendo com que até mesmo o Brasil comprasse energia de fora, de outros países, para tentar sanar esse problema. É claro que essa crise do apagão vai contribuir bastante para a popularidade do Fernando Henrique cair. Não é só de apagão que viveu os escândalos dentro do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Nós temos outros problemas acontecendo no Senado brasileiro, mais especificamente da base aliada do Fernando Henrique Cardoso. Dois senadores vão acabar renunciando os seus cargos porque descobriram que eles estavam usando informações sigilosas e, para evitar que perdessem, de fato, seus direitos políticos, eles vão renunciar. Nada mais, nada menos de que Antônio Carlos Magalhães, que logo depois volta para a política, volta a ser senador, e essa figura é histórica na política brasileira, e também José Roberto Arruda. Ambos vão quebrar o sigilo aí de informações do Senado. Não só isso, mas também temos a figura de Jader Barbalho desviando verbas de extintos órgãos públicos, que no caso é a Sudã. A superintendência de desenvolvimento da Amazônia vai sofrer, então, vários desvios de verba. Por isso, vários escândalos, não só o do apagão. Falando de saúde, no segundo mandato com o ministro da Saúde, José Serra, existiram duas conquistas importantes para a saúde brasileira. A primeira delas é a proibição da publicidade com relação ao fumo, com relação à nicotina, com relação ao tabagismo. Exatamente. Antes, sem ligar na televisão, tinham várias propagandas sobre o cigarro, falando que fumar era legal, que fumar era chique, e, entre outras coisas, até mesmo vários atletas fumando nas propagandas, o que, para mim, é, assim, meio contraditório. Então, esse tipo de publicidade foi proibido, e não só isso, mas outra conquista que perdura até os dias de hoje, que é muito importante até os dias de hoje, é com relação ao tratamento das pessoas com AIDS e com o vírus HIV. Existe diferença, né, entre a pessoa portadora do vírus e a pessoa que manifesta, então, a doença, no caso, a AIDS, mas ambas aí precisam de medicamentos, que se tem, então, a conquista, não só a conquista dos medicamentos, mas a distribuição gratuita desses coquetéis para quem precisa. O Brasil, até mesmo, vira referência mundial com relação a esse tratamento, não só naquela época, mas até os dias de hoje. Já com relação à educação e à cultura, nós temos a LDB sendo colocada em prática. A nova LDB, que foi, então, promulgada em 96, no primeiro mandato, é colocada em prática no segundo mandato, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa LDB vai, então, colocar regras em cima do ensino brasileiro, incluindo, por exemplo, os chamados 200 dias letivos, que toda escola tem que cumprir, incluindo questões de salário de professor, de trabalho de professor, que envolve tanto trabalho na sala de aula quanto fora da sala de aula, entre várias outras questões da educação brasileira. Também temos algumas melhorias com relação aos índices sociais, principalmente falando em questão de alfabetização, em questão de inclusão de crianças na escola e em questão de mortalidade infantil. Porém, essa melhoria não foi o suficiente para, de fato, alavancar o IDH brasileiro em comparação a outros IDHs no mundo. Pelo menos é o que diz o ranking da ONU naquela época. E com relação à cultura, a gente consegue perceber alguns investimentos na chamada ANSINE, que é, então, o cinema brasileiro sendo mais valorizado nesse momento. A gente pode até mesmo citar dois filmes muito importantes dessa época, que é Central do Brasil e Cidade de Deus, filmes bastante premiados, não só aqui, mas mundo afora. Você já assistiu esses dois filmes? São filmes muito importantes para a história do cinema brasileiro. Agora me conta, você gosta de cinema brasileiro? Você conhece o cinema brasileiro? Ou você só sabe daqueles filmes lá que saem de comediantes no cinema que vendem milhões de ingressos? Não estou falando que isso é ruim, isso é bom também. Mas o cinema brasileiro é muito mais do que isso. E esse momento foi muito importante para a história do nosso cinema. E em 2002, no ano da eleição, graças a vários problemas durante esse segundo mandato, então a questão do apagão, dos escândalos, crise financeira, problemas de desemprego, entre outras coisas que a gente viu nesse vídeo, Fernandinho e Cardoso não conseguem fazer seu sucessor, digamos assim, que foi, inclusive, o próprio José Serra. E com as eleições durando dois turnos, no segundo turno, entre José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula vence a eleição pela primeira vez aí, mesmo tentando desde aí do final da ditadura militar. Mas é claro que isso é assunto para outro vídeo, para um próximo vídeo. Se você já gostou desse vídeo, curte e se inscreve nesse querido canal. Se quer ver vídeo do Lula por aqui, comenta aqui embaixo, sem muitas polêmicas, assim espero, acho que vai ser difícil. E é claro, não se esquece que no arroba historizão do Tati tem mais conteúdo para você. Eu te espero lá e aqui, então aperta esse botãozinho vermelho e se inscreve no canal. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima. E agora vai ser E com as eleições durando.